Três coisas que acabam com a sua vida sem você perceber. Aí, Lucas, acabei de fazer 18 anos agora, já tô livre pra curtir a vida, mano. Parabéns, Feito, mas já anota o que eu vou te falar, senão você vai destruir a tua vida. Lá vem o bonitão querendo me dar seu irmão, mas fala aí, o que é que tu tem que falar hoje? Primeira coisa, nunca fique vivendo pra agradar os outros. É o quê? Como assim, cara? Muitas pessoas vão ficar desprecionadas pra você comprar carro, casa, viajar, fazer um monte de coisa e até mesmo se casar. E é exatamente fazendo isso de ficar vivendo com os outros, agradando os outros, que você vai se ferrar e se frustrar. Porra, isso daí é verdade. Nunca tinha reparado que eu fazia isso, cara. Mas e a outra coisa? Segunda coisa, evite ao máximo uma vida somente de festas. Ai, tu tá de sacanagem com a minha cara, não tá não? Cara, tu pode chegar, dar uma volta de vez em quando, sair, se divertir, mas é tudo de vez em quando. Se tu viver fazendo isso, tu vai se ferrar financeiramente e também não vai ganhar nada com isso. O pior que é verdade. Eu vou pra festa quase todo final de semana e, cara, isso...